Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade a série Lego Jurassic World de celular! Vem comigo galerinha! Vamos aqui, abrir o portão! Se você quiser que eu continue jogando até zerar, então não deixe de dar uma voadora no like! Mas tome cuidado para não quebrar o seu aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Você estava certo e eu estava errado. Você esperava que um dia dissesse isso? A Isla Nublar era só uma vitrine, coisa para turistas. O sítio B era onde criávamos, na Isla Sorna. Preciso de um registro fotográfico completo daqueles animais. Você não falou com a Sarah? Ah, ela está bem. E a equipe de pesquisas vai... Não é mais uma equipe de pesquisa, é de salvamento e está partindo agora. Vamos jogar com o Dr. Yang. Peguei a moedinha azul. Vamos subindo. Opa, já tem umas pecinhas quicando, é só montar. Ah, um trampolim! Muito bom! Xiii, não é com ele não, hein? Pegamos o Nick! Opa! Acertei! Ha, ha! Que isso, gente? Coupa o seu guinato! Tá me atacando! Toma! Legal, gente! Procurando Sarah! Olha só, gente! Tem um sapinho lego aqui! Ha, ha! Que bonitinho! Opa, opa! Foi mal! Borboleta lego! Ih, corpos o guinato! Toma! Tem mais um aqui, gente! Toma! Vai! Vai! Puxa! Legal! Sarah! Sarah não tá por aqui não, hein? Opa! Um trampolim! Se você estiver curtindo essa série de vídeos de Lego Jurassic World de celular, não esqueça de dar uma voadora no like! Mas tome cuidado para não quebrar a tela do seu aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Vamos montar! O que é isso? O carinho subiu! Vamos quebrar tudo e coletar as moedinhas! Cadê a doutora Sarah, hein? Pronto, coletei todas as moedinhas! Vamos por aqui! Opa! Vai lá, carinha! Muito bom! Trabalhe em equipe! Pronto, agora sim, gente! Ele vai poder subir! Ah, deixa eu ver o que tem aqui! Uma coisa grande! Xiii, não dá não, hein? Vamos subindo com o Dr. Yang! O que? Corpo Sognathus! Ai! Minha moça Pronto Agora eles não vão sair mais Vamos lá carinha Bem no alvo Já tem um monte de pecinhas quicando É só montar Pronto Caraca Ah tem que ficar pulando Pronto gente Cadê a doutora Sara Encontramos algo Vamos montar Um trampolim gente Opa Agora podemos subir Ela deve estar por aqui Coletando todas as moedinhas da fase Vamos jogar um pouco Com o doutor Yan Opa que é isso Olha só gente Que bonito Minha moça Toma Peguei todas as moedinhas Opa tem mais aqui Pronto Pronto Mudei de personagem Vai Muito bom Olha só gente Vamos tirar uma foto Estas imagens são incríveis Aí Nick Eu nunca pensei que o Raymond Faria você ver aqui Oi Ed Oi Sara Fogo Fogo na base de operações Não A água aumenta a fumaça Use terra Quem fez fogo? Eu só queria fazer o jantar Queria prontar antes deles voltarem Kelly Kelly Você não tem ideia do que acontece aqui Você veio até aqui nesse trailer? Eu não entendo Desingem do lado daquele helicóptero Eu não entendi Por que o Raymond mandaria duas equipes? Estão levando os animais Do continente Acho que devia falar pra vocês pessoal O Raymond disse que essa gente ia aparecer E mandou um plano de apoio Que plano de apoio? Eu Opa E já vamos quebrando tudo Opa Vamos pra luta Toma Deixem a doutora Tchau Pronto Coletamos todas as moedinhas Se tiver um motivo pra isso Tudo bem Mas eu tenho certeza De que vão me avisar Legal Libertamos o Paquice Falossauro Minha nossa Ele tá doente Vamos analisar as coisas por aqui Mais carinhas Que isso? Toma Toma carinha Que isso? E agora gente? Vamos dar um mergulho no doutor Um solvete Não acredito Toma aí um solvete Paquice Falossauro Vamos procurar os outros itens Opa Já encontrei um cogumelo Tá aqui hein Já tem umas pecinhas quicando Deixa eu montar Vamos girando aqui A manivela Pronto Vamos lá Levar o cogumelo Toma aí Paquice Falossauro Tá faltando encontrar Só a banana Gente Será que tá dentro Dessas caixas Por aqui Ainda não encontrei Gente Ah é com ele O Nick Muito bom carinha Encontramos a banana Gente Vamos deixar aí com a doutora Vamos lá Vamos lá Levar a banana Para o Paquice Falossauro Falossauro Ele vai ficar bom Vamos lá Vamos lá Para o Paquice Falossauro Muito bom gente Que legal Agora podemos jogar com ele Olha aí Olha aí Vamos quebrar ali Toma Opa 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 Onde é isso gente Que isso Tem uns carinhas aqui Toma A doutora A doutora luta Muito Vamos montar Pronto Pronto gente Agora é só subir Só aqui Coletando as moedinhas Uma boa Será que dá para subir Aqui com o Paquice Falossauro Gente Olha só Opa opa O jogo não permite Tudo bem gente Vamos continuar Vamos que vamos O que é isso aqui Um buraco gente Eu hein Vamos para a batalha Toma carinha Toma Legal hein Vamos coletando As moedinhas Por aqui tem mais moedas Opa opa Tem mais moedas Aqui gente Que isso Vai lá doutora Opa opa Trabalho em equipe Legal Libertamos mais um dinossauro Toma carinha Toma Olha só Dá para selecionar ele Minha moça E ele saiu quebrando tudo Opa Tem um carinha aqui Que isso Pronto Toma Toma Salvamos o filhote Gente Olha só Que fofura Toma Toma Quero te Nada não, hein? Olha lá, gente Uma moeda roxa Vou lá pegar Muito bom Capangas Toma Toma carinha Golpe ninja Toma Vamos ajudar a doutora Toma carinha Pronto, gente Salvamos a doutora Vamos coletar mais moedinhas Uai Bati na fogueira sem querer Um mergulho Encontramos uma chave Vamos voltar ao Triceratops Legal, gente Peguei ele Toma carinha Toma Toma carinha Opa, opa Foi mal, hein? Toma Quebramos aqui Quebramos de novo Opa, opa Se você já é inscrito aqui no canal Eu quero te agradecer de coração E se você ainda não é inscrito Tá esperando o que, hein? Se inscreve aí, vai Venha logo fazer parte da família Caraca Games Ou uma família de amigos Legal, conseguimos Pode-se dizer Que estão prontos para a ação Sua perna está quebrada Vamos antes que nos ouçam Tem alguma ideia do que é isto? Shhh, abaixa a voz Vamos, abra a porta Você é pirado A mamãe deve estar zangada Vai contar isso em seu livro? Segura firme Segura firme Agora aqui no canal Temos uma comunidade de membros Lá eu faço vídeos exclusivos para os membros Você vai estar ajudando o canal E também vai assistir vídeos exclusivos Só pra você, ok? Vai poder conversar comigo Numa live exclusiva Enfim Assine o clube de membros E me ajude Ajuda aí, hein? Hahahaha Minha moça Opa, opa Vamos subindo E tomando muito cuidado aqui, gente As coisas estão caindo As coisas estão caindo Opa, opa Peguei a moedinha Foi? Haha Perdi a moedinha, gente Cuidado Vamos subindo Vamos subindo com calma E com muito cuidado Minha moça, gente O ônibus está caindo Vamos investigar Opa, opa Encontrei Vamos montar, gente Xí, não é com ele não, hein Vai, carinha Puxa Puxa Muito bom Vamos puxar com o carro, gente Puxa o ônibus Vai Acelera Muito bom Vamos subindo Opa, opa Cuidado Muita calma Muita calma Nessa hora, gente Pronto Vamos subindo Vai Subindo Subindo Aguente Aguente Minha moça De novo não O que é isso Que é isso Compre o seu de natas Toma Toma isso Vamos consertar, gente Muito bom Haha Vamos puxar o ônibus De novo Vai Vai Legal Legal, gente Vai Sobe Doutor Yan Mini kit Peguei Haha ø Uma A Doutor A De novo Nosso equipamento de comunicação está destruído, então estamos ilhados aqui. Ilhados juntos graças a vocês. Pelo menos viemos preparados. Há um centro de comunicação aqui perto do plete de operações. Se chegarmos lá, chamamos o avião pelo rádio. Pelo menos viemos preparados. Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero aproveitar para te agradecer de coração. E se você ainda não é inscrito, tá esperando quem? Se inscreve aí, vai. Venha logo fazer parte da família Caraca Games. Uma família de amigos. Grandes amigos. Vamos coletar umas moedinhas. Por aqui tem um carinha. Vou pegar a moedinha azul. Legal. Já tenho umas pecinhas quicando. É só montar. Opa. Opa, opa. Aqui com a lutora Sarin. Um mergulho. Um mergulho. Olha só, gente. Uns pecinhas quicando. Vamos montar. Há um centro de comunicações aqui perto do prédio de operações. Se chegarmos lá, chamamos o avião pelo rádio. Vamos lá. Nossa, que legal, gente. Então arrancamos. Olha lá. Vocês estão vendo ali, gente. No mato. Tem uns Velociraptors. Que da hora, hein. Esse Lego Jurassic World é bem diferente. Olha só, gente. Vamos pular aqui. Opa, opa. Vamos descendo Olha só onde a gente veio parar Nossa, como é que eu vou subir? Haha E agora, hein? Ei você É você mesmo que está aí assistindo? Você está gostando? Está achando legal? Então dê uma boa Torando like Mas tome cuidado para não trincar a tela do seu aparelho Fica a dica do Caraca Games Entendi, gente A gente veio parar aqui embaixo Vamos lá para cima Opa, opa Vamos subir por aqui Pulando de trampolim Pronto, conseguimos Vamos aqui no computador Vamos para a fase ataque no acampamento Vamos aqui no computador Ah, não O que é aquilo? Não corram Corre, galerinha Minha moça A doutora Sarah é a primeira Tá correndo muito Minha moça, gente Cuidado O T-Rex O T-Rex vem aí Minha moça Minha moça Vai, corre Peguei o miniquit Minha moça Minha moça, gente Olha só Eles estão com medo Olha aí Olha aí A garotinha com medo Também Não vamos ter medo Não vamos ter medo Eu quero ver Chuma de likes Nesse vídeo Só que Coletando as moedinhas Opa Ela teve medo Ela teve medo aí Olha só Olha só, gente Compsognato É um ataque dos compsognatos Toma Olha só, gente Tem uns carinhas ali Só coletando as moedinhas E Proguei pra doutora Um mergulho no tutor Já tô vendo as pecinhas quicando E vamos montar Montando Legal, hein Um cortador de gramas Vou jogar com o Doutor Yan Xiii, não é com ele não, hein Não tem ele aqui pra pegar Só coletando as moedinhas Toma Minha nossa Que susto Velocirato Solta Sai Vai pra lá Toma Minha nossa Quem tomou um susto Comenta aí Eu me assustei Toma Vai lá Vai lá, Niki Vai Puxa a carinha Muito bom Muito bom Ui Cuidado O Velociraptor, gente Vamos lá, doutora Como sempre Pegando as moedinhas De uma boa Opa Ataque dos confus Ognatas Vocês viram lá O Velociraptor passando Olha ali, gente Tem dois carinhas ali Conversando Eu, hein Tem que tomar cuidado Com os Velociraptors Aqui é uma missão Pra doutora, gente Doutora Sara Só que Pegando as moedinhas Quero coletar Todas as moedinhas Da fase, gente Olha lá Um carinha correndo Vamos montar Essas pecinhas Agora é só girar A manivela Girando Girando Pronto Aqui é uma missão Pro Nick Vai lá, Nick Quebrei Os confus Ognatas Correndo O Velociraptor Foi atrás Opa Velociraptor, gente Vamos tirar uma foto Gostei da foto E salvamos o carinha Legal, hein Se você quiser que eu continue Jogando até zerar Então não deixe de dar uma voadora No like Mas Tome cuidado Pra não quebrar o seu aparelho Fica a dica do Caraca Games Fica a dica do Caraca Games Minha moça Vamos ver Vamos ver o que tem por aqui Vamos montar as pecinhas Pronto Criamos uma distração Legal, hein Legal, hein Gente Salvamos os carinhas Por aqui Por aqui tem umas moedinhas O que? Não Sai daí, Velociraptor Sai Toma Minha nossa Ele me assustou de novo Eu, hein Coletando todas as moedinhas da fase Já tem um Velociraptor ali, gente Opa, opa Vamos voltar Já completei todas as moedinhas Agora vamos dar um grito com ela Minha moça Quebrou o vidro Agora vamos montar, gente Montamos uma distração Um hambúrguer Um hambúrguer Um hambúrguer da Lego Agora o Velociraptor está aí Tentando comer o hambúrguer Minha moça Legal, hein Que da hora Essa cena, gente Ah Por aqui não dá não Já coletamos todas as moedinhas da fase Minha moça Mais um ataque de Velociraptor Eu, hein Vamos tirar uma foto Com o Nick Sorria pra foto Salvamos mais um carinha Muito bom, gente Desbloqueamos um personagem novo Que da hora, hein Opa E eles estão aí com medo Olha só a carinha deles de medo, gente É muito engraçado Se vocês gostaram dessa gameplay E querem que a série continue Comente aí Eu quero ver o seu comentário Prometo que vou te responder Tá bom Esse vídeo vai ficando por aqui Pra não ficar muito longo Bem, galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta, dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau